Faixas coloridas que dizem muito sobre a eficiência de um eletrodoméstico. A advogada Elisabeth Alves Vieira, de Brasília, sempre procura pelo produto mais econômico. Eu sempre procuro gastar menos energia, por isso. Se ela gasta menos energia, pesa menos no bolso. Os produtos recebem o selo do Inmetro, após passar por estudos em um laboratório. Os mais eficientes utilizam melhor a energia, têm menor impacto ambiental e custam menos para funcionar. Pesando menos no bolso do consumidor. Vinícius Braga, gerente de uma loja que vende eletroeletrônicos em Brasília, afirma que o selo do Inmetro é decisivo para o consumidor na escolha do produto. Hoje o consumidor chega aqui na loja já buscando isso aí. É um fator decisivo hoje. Kilo a hora, ele observa bastante, faz cálculo, é muito interessante isso. O Programa Brasileiro de Etiquetagem de Responsabilidade do Inmetro classifica os produtos de acordo com o desempenho. Os que consomem menos energia elétrica, por exemplo, ganham selo A. O programa também estimula a competitividade da indústria na fabricação de produtos cada vez mais eficientes. Reportagem Luana Karen. E aí Obrigado.